Acaba de ser sepultado aqui no cemitério da Rua 100, na cidade de Timor, no estado do Maranhão, o corpo da estudante de administração, Liz Raquel. Liz Raquel estava com alguns amigos aqui em Timor, quando, de repente, o corpo dela é encontrado já por populares. Mas esta sombra é exatamente de uma das jovens que estava com Liz Raquel antes dela ser assassinada. Você sabe, tem ideia de quem tirou a vida dali? Tudo indica que foi esse vagabundo do Bruno. Ele estava com você e a Raquel? Estava com a gente, todo mundo bebendo. Quem mais? E os nossos amigos, estava todo mundo junto bebendo no beiju, quando encerrou a cerveja e vindo para a nossa casa. E por que você acha que foi ele? Porque o último que estava com ele, fora os outros... Crime que... Estava com ela? Estava com ela, fora os outros crimes que eles já têm feito na vida dele passada, entendeu? Você o conhecia? Não, não. Conhecemos ali no aniversário mesmo. Ninguém conhecia ele. E qual era o relacionamento do Bruno com a Liz Raquel? Nenhum que nós conhecemos lá no dia do aniversário. Eu estou aqui ao lado da mamãe que concordou em conversar com a nossa equipe. A gente sente que realmente ela está num momento de muita dor. Eu só quero pedir ajuda, gente. Me ajuda a encontrar essa pessoa que fez isso com ela, meu Deus do céu. Todo mundo gostava dela. Todo mundo gostava. Menina ótima, inteligente, cursava administração. Aí ela pegou, saiu. A irmã dela, de manhã, recebeu aqui a ligação. Ainda estava dormindo, passei a noite e zanzando aqui dentro de casa. Aí ali, de manhã, a colega botou no WhatsApp. Aí ela disse, cadê a Liz? Já chegou? Não. Aí ela falou, tu ainda não sabe. Eu disse, não, não sei não. Ela disse, o que foi que aconteceu? Não. Mataram ela. A estudante Lia Raquel é encontrada sem vida na cidade em que ela cresceu, estudou, fez amigos. Na lente e estou na tela da TV Antena. 10. 10.